Mas foi aí que aconteceu com ele, que ele lutava para que não acontecesse com os outros. Meu ápice, quando eu estava no topo da minha idade, da minha carreira, com 23 anos para 24 anos, eu tive um problema grave de saúde, de cabeça, mentalmente, foi um problema de tudo. Eu me envolvi com as drogas e comecei a dar baixa no meu estado de competição, de atleta. Comecei a ficar meio perturbado com isso tudo, foi um momento que eu viajei para os Estados Unidos e tive até um síndrome do pânico lá, eu já estava muito louco já, porque eu estava usando muito, muito lá, entendeu? E fui preso lá na América, eu acho que depois que eu passei daquilo dali, daquele sofrimento ali, daquela prisão no FBI, eu achei que eu nunca mais ia botar o kimono. Tive depressão muito forte de viver só usando droga, né? Nessa época, a Finfol já era a faixa preta, morava na Suécia, onde dava aulas, mas sofria com as notícias sobre o antigo professor. É uma situação para mim, para falar assim, é difícil, porque a gente sempre foi muito amigo, eu não queria acreditá-lo, a minha perspectiva era assim, eu não queria acreditar que tudo aquilo estava acontecendo com um cara que eu nunca tinha visto nem beber Coca-Cola, como era atleta. Parei em 2003, 2004, só voltei a botar o kimono em 2008 ou 2009, parei um tempo, uns anos, bom, que eu não colocava o kimono nem para dar um rola, um rola-metro na academia. Estava me preparando para o Campeonato Brasileiro, e estava chovendo bastante. Eu estava subindo a ladeira pela rua Sá Ferreira, aí encontrei ele lá, o pessoal que usava a craque ficava por ali. Eu falei, como é que ela estava tranquila? Eu falei, está fazendo o que aí? Pô, vamos subir? Ele falou, não, vou subir daqui a pouco. Eu quero falar com você que eu tenho um negócio para te mostrar. Eu falei, beleza, passa lá em casa. Isso já era 10 horas da noite, praticamente, né? Aí eu fui para casa, aí ele foi lá em casa. Assim, uma hora depois ele apareceu lá. Camiseta. Pesando 64 quilos, 63 quilos. Camiseta, short descalço. Aí ele pô, tem uma palha para almoçar. Ele, ó, tirou de um saco plástico do supermercado. Isso aqui é a minha faixa. Me dá 5 reais na minha faixa, eu não vou usar mesmo. Eu só tinha, eu já não tinha roupa nenhuma que eu tinha vendido tudo. Era a única coisa que eu tinha de valor que ele poderia aceitar. Minha faixa preta, né? Minha faixa de competição. Mas ele sabia qual era o meu estado. Todo mundo sabia qual era o meu estado. E eu sabia o que ele ia usar com aquele dinheiro que ele ia receber da faixa. Uma vez o pai dele virou para mim e falou, ó, Fifo, por favor, pelo amor de Deus, não dá dinheiro para o Fernando. Eu virei para o pai dele e falei, tio, eu não consigo mentir para ele. Se eu tiver, eu não vou conseguir falar não. E esse foi um dos momentos que eu não conseguia falar não. Estava como um menino de rua. Quando eu bati a depressão depois do uso, eu ficava sozinho. Aí saía lágrima no meu rosto, nos meus olhos. Porque eu ficava lembrando, pô, fui cinco vezes campeão mundial. Agora eu estou pedindo dinheiro para todo mundo. Todo mundo que passava, cara. O mototáxi, o pai do aluno. Pô, me dá cinco reais, me dá dez reais, me dá cinco reais, me dá dez reais. Devido a eu ser um dos primeiros alunos dele, eu sabia que aquela faixa ia ficar muito bem guardada comigo. Se no caso um dia ele voltasse. Mas, depois que eu dei o dinheiro a ele e peguei a faixa, ele deu assim alguns passos assim, saiu fora. Eu falei, ei, eu vou devolver tua faixa um dia. Ele, não, não precisa disso não. Ele saiu correndo. Quando eu disse aquilo, eu não pensava em um dia devolver a faixa dele em uma competição, não. Ele iria morrer e eu via vir para o Brasil. Ou estaria aqui no Brasil, eu ia no enterro dele e ia devolver a faixa no caixão dele. Seria assim. Essa era a foto que eu tinha na minha cabeça. Entendeu? E daí eu comecei a usar aquela faixa em competições. A faixa do amigo e mestre acabou virando um amuleto para a finfou. Acreditei que, cada vez que eu usasse essa faixa, eu não estava nunca lutando sozinho. Eu teria sempre Deus acima de mim. O tererê dentro do tratando comigo. E toda a minha fé, toda a minha força de vontade, toda a minha humildade. Ali. Foi um momento também que eu tive eles como exemplo. Eu descalço, bermuda rasgada e vendo o meu aluno passar cheio de mala, bonitão. Eu vi o que foi passar bonitão porque eu fui mexerosão. Pô, eu falei, pô, cara. E eu aqui... Caraca, eu fico falando três línguas, cara. E eu aqui... Tererê buscou ajuda. Lutou. Como sempre fez, muito bem. Fui internado. Minha família me ajudou. A Kira doou um kimono dela, que me ajudou também na papagaia clínica. Até aí eu já não tinha mais contato com nenhum aluno meu. E foi aí que eu voltei ao esporte. Tive algumas recaídas. Aí voltei ao esporte. Viajei para a Europa. Morei um tempo na Inglaterra. Fui visitar o Finfol. E conseguiu vencer o vício. Só que o destino tinha preparado mais um encontro com o Finfol. Eu continuei me dedicando e... Pensei, pô, tô treinando bem. Vou fazer uma luta aqui no Europeu. Assim que eu cheguei em Portugal, eu fui para a academia do Marcelo Reforçado treinar. Marcelo Bernardo. Encontrei o Finfol. Aí começou uma murmuração muito grande na Europa. Caramba, o Tererê está na mesma chave que o do Finfol. Se os caras se pegarem, eu acho que, mano, vai sair. Vai quebrar o ginásio. Aí com o Finfol na semifinal da competição. Aí eu olhava para o Finfol. O Finfol passava por mim e não falava nada também. Eu falei, pô, o que é que esse cara quer? O que é que esse bicho quer? Desde o primeiro dia que o campeonato começou... O chi é que ohehehe... é só que oalon. Não era nem poder se carriage, não era numa palavra. O que tem, por favor. E aí